Fala pessoal, e hoje a gente está aqui direto de São Paulo, olha aí a capital paulista com o meu amigo Wagner do Pé Exóticos, chega Wagner E a gente vai mostrar para vocês aqui na concessionária Gran Brasil da BMW o M3 F80 numa configuração exclusiva Exato, na cor gris de telesto, com vários detalhes em carbono, escape Akrapovic grade Black Piano e também volante M interior corrida Essa é uma configuração exclusiva no Brasil, né Wagner, nessa tonalidade aí Mostra as rodas aqui, ó, levemente escurecidas 19 polegadas, para quem gosta dos detalhes aí, pneu continental Olha a medida dele, 255, 35, 19 E na traseira, 275, 35 275, 35, 19, então é um pouco mais largo, né, mais parrudo o carro fica, já está com adesivo aí, ó, Gran Brasil Mostra aqui o aerofólio, o spoiler, na verdade O spoiler em fibra de carbono Dando aí um detalhe mais agressivo para o carro Difusor Akrapovic, junto com o escape Akrapovic Não é completo, é o abafador final Configuração para quem gosta de... Mostra o teto também Agressividade O teto, todas as M3 que vieram para o Brasil F80, vieram com teto em fibra de carbono Porém lá fora, ela tem um opcional com teto solar Olha aí, a antenazinha também no formato de barbatana de tubarão Então é uma configuração totalmente exclusiva Versão única no Brasil, desse jeito aqui Então a gente está tendo a oportunidade de conhecer o carro Aqui na Grande Brasil Grande Brasil, claro Mostrar para vocês o interior Olha aqui a chave Abrir a porta do veículo Tradicionalmente Aquela característica de um BMW puro Os apliques em carbono Volante aqui também Todo em Alcântara Pegada totalmente agressiva Parar de conversa Dar a partida no motor aqui Para mostrar o pessoal Como é o barulho do veículo Mostrar o volante também Em performance aí, né? Volante todo em Alcântara Com costura nas cores M Contrastante, né? A apanhadura boa aqui As aladinhas em cima O volante aqui também Fibra de carbono Fibra de carbono No interior eu corri para mostrar aqui, né? Marrom escuro Muito interessante Mostra ali, Vitor Chega a ser mais fechado do que um café, né? Ela é mais fechada ainda Olha aí o detalhe do banco M3 Aqui todo vazado, perfurado o banco Agora vamos curtir o ronco dessa belezura Mostra o volante aí, Vitor Volante aqui Todo configurado em Alcântara Mostra o LED subindo aí O LED subindo aqui Quando você pisa Olha aí Acendendo Vamos lá curtir o ronco aqui agora Do escape A Krapovic Show de bola, né galera? E é isso aí Soleira M3 Tapete em performance Interior corrida Som Harman Kardon E o interior completo em fibra de carbono Fiquem ligados aí Canal do Pé Exóticos Pé Exóticos no Instagram Carangos PB Grand Brasil Concessionário aqui do BMW Em São Paulo Pessoal dando uma abertura total aqui pra gente Receptividade maravilhosa, né Wagner? Isso, Grand Brasil aqui Frisar, né? Sigam a Grand Brasil no Instagram E no Facebook também Isso aí Quem gostou mesmo do vídeo Clica aí embaixo no botão gostei O amigo Léo Palomba tá ali Adesivando, ocupado, né? A M140 aí Então quem gostou mesmo do vídeo Clica aí embaixo no botão gostei Sem esquecer também, né? Os nossos principais patrocinadores Que nos deram a oportunidade De trazer a gente aqui pra São Paulo Exatamente A Multimarcas Prêmios Que tá com o Pé Exótico Desde o início A Carcote Que é uma empresa De detalhamento em Recife E também A Universal Transporte Que é uma das maiores Transportadoras de veículos Do Nordeste do Brasil, né? Isso aí Então é um agradecimento especial A gente tá aqui Especialmente em São Paulo Gravando esse carro Único no Brasil E trazendo em primeira mão Pra vocês E vem muito mais novidade aí também Pra galera Valeu pessoal Até a próxima Tchau